Meu, o Rádio Meu Mulato é esse machiste delicioso e que é tão cinematográfico, né? Eu gosto de cantar vendo essa história e é muito musical, é muito malandra. A gente se diverte cantando essa música, pena que ela dura pouco. Comprei um rádio muito bom a prestação Levei-o para o morro e instalei-o no meu próprio barracão E toda tardinha quando eu chego pra jantar Logo ponho o rádio pra tocar E a vizinhança pouco a pouco vai chegando E vai se aglomerando o povarela no portão Mas quem eu queria não vir nunca Por não gostar de música e não ter coração Comprei um rádio muito bom a prestação Levei-o para o morro e instalei-o no meu próprio barracão E toda tardinha quando eu chego pra jantar Logo ponho o rádio pra tocar E a vizinhança pouco a pouco vai chegando E vai se aglomerando o povarela no portão Mas quem eu queria não vem nunca Por não gostar de música e não ter coração Acabo a perdendo a paciência Estou cansada, cansada de esperar Eu vou vender meu rádio ao qualquer um Por qualquer preço só pra não me amofinar Eu nunca vi maldade assim Tanto zombar, zombar de mim Disse o poeta que do amor era descrente Quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente Acabo a perdendo a paciência Acabo a perdendo a paciência Estou cansada de esperar Eu vou vender meu rádio ao qualquer um Por qualquer preço só pra não me amofinar Eu nunca vi maldade assim Tanto zombar, zombar de mim Disse o poeta que do amor era descrente Quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente Tanto zombar, zombar de mim 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 Tanto zombar, zombar de mim